Olá, boa noite a você que acompanha o Bom Dia Entrevista. Bom, em 2018, um dos principais assuntos do cenário nacional são as eleições, porque o cenário, principalmente político, deve mudar em âmbito federal e estadual, quando ocorrem as eleições para deputados, governadores, senadores e presidentes. Muitas pessoas aí que não tinham ainda experiência política estão se lançando nesta área. Bom, aqui nós hoje nos estúdios da TV Bom Dia, eu estou recebendo aí o advogado Carlos Pomagersky, que nunca foi deputado vereador político, mas ainda tem uma grande experiência parlamentar, acompanhando todo o cenário político e que agora aí é pré-candidato a uma das vagas do lado da Câmara dos Deputados Federais. Bom, muito boa noite, senhor Pomagersky, é um prazer estar recebendo o senhor aqui. E a primeira pergunta é, por que o senhor decidiu entrar nesta área agora, mais que o senhor sempre trabalhou nos bastidores, dando apoio ao cenário político nacional, né? Agora é entrar, digamos, no cinturão de frente da política. Boa noite, boa noite. Bom, tem uma frase que eu acredito que é a que define, assim, a minha entrada, né? Colocar meu nome à disposição. O Platão dizia o seguinte, que o castigo dos bons, que não fazem política, é ser governado pelos maus. Então, eu, como acompanhei há um bom tempo o cenário, e não preciso dizer que o caos está instalado, né? Na verdade, todo dia a gente acorda e quando liga a televisão e o noticiário é sempre um novo escândalo de corrupção. Então, eu estou colocando meu nome justamente por isso, porque eu quero fazer a diferença, porque eu quero colocar agora a minha mão, mãos à obra, né? No caso, assim, fazer alguma coisa para tentar mudar esse cenário do país. O senhor aí deve ser candidato pelo Partido Progressista, o PP, né? Então, como é que está a conversação com o PP, como é que está essa situação aí? O senhor já tem conversado com o partido, o partido é favorável, a sua candidatura aqui à estadual, à federal? Bom, nós estamos em conversa já faz um bom tempo, né? Eu já conversei com várias cidades aqui da região, né? Eu tenho vários apoios fora da região, inclusive, até é engraçado, porque, como eu trabalhava com um parlamentar que não era da região, então, acaba que eu sou mais conhecido até em outros lugares do que aqui, né? Agora, eu estou vindo fazer esse trabalho de conhecimento, né? Falar com as pessoas, conversar com as pessoas, mostrar um pouco do meu trabalho, um pouquinho da ideia, para elas terem, digamos, um conhecimento, né? E a aceitação está sendo muito boa, graças a Deus, né? Ainda não tem nada definido, porque eu acredito que mais alguns dias deva se definir, mas a aceitação, graças a Deus, está sendo muito boa, melhor até do que o esperado, né? O senhor é aqui da região, né? O senhor tem um trabalho muito importante aí, principalmente na questão de assessoria jurídica, e em toda, nacionalmente aí, né? Mas, aqui, o senhor é daqui da região, eu queria que o senhor contasse um pouco da sua história aqui, para quem está nos assistindo pudesse conhecer um pouco melhor o senhor. Bom, vamos lá. Eu nasci aqui na região, sim, eu sou de Gaurama, sou natural de Gaurama, mas a minha família sempre teve negócios aqui, eles moram mais, quase 20 anos aqui, inclusive eu, eu fui sócio de uma empresa bastante conhecida, que fui sócio 14 anos de uma empresa aqui em Erechim, né? Aí, depois, quando acabei saindo daqui, que eu acabei saindo da sociedade, eu estudei aqui no Barão, depois eu me formei na Universidade Federal de Santa Maria, eu me formei também, estudei em Israel, né? Uma das melhores universidades do mundo, tanto que Israel, só a Universidade Hebraica tem oito prêmios Nobel, né? E o Brasil, infelizmente, nós não temos nenhum prêmio Nobel ainda, né? Então, eu acabei saindo, e sempre por trabalho, questão de estudo, né? Me afastando, mas com as raízes aqui. Sempre que voltava, né? Mas eu acabei, digamos assim, fazendo a minha vida lá fora, né? Morei em vários outros lugares, morei em São Paulo, morei no Rio, morei em Curitiba, agora estou em Brasília, morei em Jerusalém, né? Esse é o tempo que eu fiquei em Jerusalém. Então, eu tenho essas duas graduações, eu tenho três pós-graduações, né? Eu estou fazendo mestrado em Poder Legislativo, hoje em dia, lá no próprio Congresso Nacional, né? E eu trabalhei como, e ainda trabalho como advogado, né? Mais nas questões dos tribunais superiores, hoje em dia. E também fui assessor jurídico dentro do Congresso Nacional, né? Que é uma máquina exata, muito complexa, com vários segmentos, né? Mas eu conheço bem, graças a Deus. Fui assessor especial do Ministro da Justiça, né? Na época que o Osmar Serralho era Ministro da Justiça. Inclusive, trabalhei com questões bastante complicadas, né? Como segurança nacional e as próprias demarcações de terra indígena, que é uma coisa que afeta bastante a nossa região, né? Essas demarcações que foram ilegais. A gente tentou, inclusive, montar um grupo técnico especializado para rever essas demarcações. Então, a gente sempre batendo, né? Indo contra, porque chegaram a fazer uma demarcação de 57 mil hectares para dois índios. Eram absurdos que passavam lá dentro do Ministério da Justiça. Mas, infelizmente, o ministro caiu. E hoje em dia, por seleção, por currículo, eu estou no Ministério da Justiça, né? Como assessor consultor jurídico. O senhor aqui se apresenta do seu cartão, que eu recebi nos bastidores aqui, como assessor também do deputado Luiz Carlos Reising, que é um deputado muito conhecido aqui na região do Alto Uruguai, principalmente por essa questão das demarcações das terras indígenas. Essa vai ser uma das suas bandeiras, caso o senhor seja eleito aqui no cenário nacional também? Com certeza. Com certeza. Assim, eu, uma das minhas especialidades dentro do direito é o direito de propriedade. E eu acredito que o homem tem uma ligação com a terra e com a sua propriedade, que é um direito fundamental, que é um direito, assim, personalíssimo e não pode ser desenraizado. O que foi feito aqui foi tirar a propriedade de pessoas que estavam com quase 200 anos, o título de propriedade, tudo certinho, legalizado, e passar por questões duvidosas, inclusive, no próprio demarcação de Mato Preto, né? A antropóloga, o laudo foi baseado numa simples, digamos assim, interpretação, uma visão que ela teve depois de usar o Santo Daime. Entendem? Absurdos, né? Então, a propriedade é muito importante. E não só isso, a própria agricultura. A agricultura fez com que o país não quebrasse. sempre foi as maiores bandeiras que eu defendi dentro do Congresso, dentro do Ministério da Justiça, né? E eu vou continuar defendendo, com certeza. Até porque o nosso Estado, a nossa região, né? O carro-chefe continua sendo a agricultura. Claro que os outros setores também têm que ser valorizados, né? E tem que se trabalhar por eles, até porque aqui em Erechim nós temos um parque industrial muito bem desenvolvido, diga-se de passagem, né? Bom, quem quiser saber mais informações sobre o trabalho dos senhores, já existe algum site, algum modo, uma rede social, que as pessoas possam tirar mais dúvidas sobre o seu trabalho e continuar acompanhando a sua situação? Eu tenho o Facebook, né? Carlos Pomagers, que eu tenho o Instagram também. Quem quiser pode adicionar, pode seguir. E eu pretendo fazer uma página, né? A página está em construção ainda, como eu estou com muito trabalho, então eu não consegui ainda ir atrás, né? Na verdade, eu estou atrás de pessoas para desenvolver esse trabalho para mim. É complicado, né? Porque como eu mesmo falo, eu sou consultor lá na saúde, então eu tenho os processos do Ministério da Saúde, eu tenho bastante processo para resolver e fico até a noite fazendo isso muitas vezes, né? para cumprir o meu horário, né? E o que é determinado a mim. E eu também advogo, né? E querendo ou não, eu ainda tenho assessoria com o deputado Luiz Carlos Reins, que eu acabo assessorando ele juridicamente, né? Que ele está colocando o nome à disposição ao governo, né? Ao governo do Estado. Muito bem, então, eu quero agradecer, então, a sua vinda aqui. Deixo o espaço aí aberto, então, para que o senhor possa conversar, então, nesses minutos finais aí com o pessoal que está nos assistindo. Muito obrigado aí pela sua vinda aos estúdios da TV Bom Dia. Eu desejo sucesso aí nessa sua caminhada aí rumo ao governo federal. Eu que agradeço. Também deixo o meu abraço especial para todo mundo aqui que está assistindo a entrevista. E eu tenho um apelo muito importante para todas as pessoas. Que é o seguinte, pesquisas dizem que 42% das pessoas não querem votar nas próximas eleições. 67% não quer reeleger. Até acredito que reeleição é uma coisa muito pesada. Quem não fez um bom trabalho tem que sair, né? Agora, esses 42% que não querem votar tem que pensar o seguinte. Votando ou não, as cadeiras serão ocupadas. E, a partir do momento que eu me eximo desse processo eleitoral, depois eu não posso cobrar. Assim como eu falei no começo, eu volto a repetir. O castigo dos bons, que não fazem política, é serem governados pelos maus, como dizia Platão. E eu espero que nas próximas eleições e na próxima legislatura, nós sejamos governados por pessoas muito melhores. Um grande abraço. É isso aí. Boa noite. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Aqui os estúdios da TV Bom Dia ficam sempre abertos ao senhor. Obrigado mesmo. Obrigado. Bom, esse foi o Bom Dia Entrevista de hoje. A gente agradece a sua atenção, lembrando sempre que você pode rever esses programas através dos canais de interação do Grupo Bom Dia. Principalmente o nosso site, tvbondia.com.br. Até o próximo Bom Dia Entrevista. Uma boa noite pra você.